Oi gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o Profile, que é esse produto aqui que é um ácido hialurônico 100% natural, que chegou no Brasil recentemente, ele é um produto suíço e ele é um ácido hialurônico puro, ele é um ácido hialurônico de uma reticulação média e uma reticulação leve ele não tem aquele tal de crosslink que tem BDDE, ou seja, como se fosse uma toxina pra pele não tem ação de preenchimento, mas ele tem uma ação de bioremodulação cutânea eu vou comentar com vocês, vou aplicar em uma cliente agora e vou mostrar pra vocês como funciona o passo a passo da aplicação existem vários tipos de aplicações, tem uma técnica tradicional que nós estamos utilizando aqui no Brasil mas existem algumas outras, por exemplo, pra mantos, desde a off-label, pra estrias, pra façade de joelhos tem várias indicações do Profile, mas o que mais nós utilizamos aqui na clínica é pra tratar qualidade da pele estimular o colágeno desde os queratinócitos até a parte dos fibroblastos então ele tem uma ação completamente diferente de, por exemplo, o Skin Buster já teve bastante cliente que perguntou, mas qual que é a diferença do Skin Buster? o Skin Buster, na verdade, ele só é uma hidratação de queratinócito, da superfície da pele o Profile, ele tem uma ação também de hidratação, mas ele consegue aumentar o nosso ácido hialurônico endógeno diferente do Skin Buster que não consegue, por isso ele vai conseguir aumentar o ácido hialurônico endógeno que é uma das chaves da juventude, ao mesmo tempo ele vai conseguir estimular a colágeno de fibroblasto aumentando a produção de colágeno e elastina, ele vai ter uma ação na MEC, na matriz S celular tanto na parte mais líquida, mais geofluída da parte da MEC, aumentando a GAG, que são os ácidos hialurônicos hialurônicos, líquidos aminoglicanos e vai ter uma ação também na parte fibrosa da MEC, que são as fibras de colágeno e elastina o protocolo do Profile normalmente sugere-se que faça uma sessão, depois de 30 dias uma outra sessão e aí a partir de 6 meses já pode fazer novamente mais uma sessão, mas isso é opcional aqui na clínica mesmo eu gosto de deixar a cliente à vontade, quem quiser fazer com intervalo mais próximo um sim de 30 dias eu recomendo, de 30 em 30, mas aí se quiser esperar um pouquinho mais de 6 meses para fazer a próxima sessão ou esperar mais de um ano, eu deixo a critério do cliente de acordo com a necessidade outra pergunta muito comum é, qual é a diferença do Profile para um bioestimulador, por exemplo, como Scultra, Radiesse ou Eleva a diferença é que nenhum desses bioestimuladores tem ação na parte do ácido hialurônico e na ação dos queratinócitos porque o ácido hialurônico, que ele vai estimular, esse produto aqui, ele vai estimular o nosso ácido hialurônico então interno, endógeno, e o ácido hialurônico ele é como se fosse uma chavezinha que ele vai estimular então a melhor qualidade da MEC, da matriz da sua celular tem ação também nas células adiposas, nos coxinhos de gordura, que com o tempo nossos coxinhos eles vão se relocando nós temos os coxinhos quando somos mais jovens no lugar certinho, você pode ver uma criança que tem todos os coxinhos de gordura super bonitinho conforme nós vamos envelhecendo, esses coxinhos eles se relocam então desce, o triângulo do rosto, ao invés dele ficar aqui embaixo, ele começa a ficar invertido a parte de baixo, ela começa a ficar maior, quando a gente vê uma imagem, por exemplo, de uma pessoa mais velha a gente vê que aqui essa região tá mais fina e aqui tá maior e isso é a inversão do triângulo porque além de reabsorção óssea, envelhecimento, além de reabsorção dos coxinhos de gordura da flacidez muscular, da flacidez da pele, tem também essa senescência celular e isso que o Profire vai ajudar estimulando novos coxinhos de gordura na verdade, melhorando a qualidade das células de gordura não vai evolumizar a pele, mas ele vai fazer como se fosse um backup nas células de gordura vai dar aquela ação de um rosto mais cheinho, mas como se fosse um backup mesmo sem fazer um preenchimento, não tem essa ação ele vai trabalhar também estimulando os queratinócitos tem ação nos fibroblastos, nos queratinócitos tem ação na MAC, tem ação nos coxinhos de gordura, na célula de gordura já o bioestimulador, ele vai ter uma melhor ação sim na fibra de colágeno se for pra escolher, por exemplo, uma clínica que só quer trabalhar estímulo de colágeno e elastina aí sim seria um bioestimulador por isso que o Profire é indicado pra ser complementado não ele sozinho sozinho ele vai fazer uma ação muito bonita, mas pode sim associar com algum bioestimulador pode associar com o Traformer, como nós temos feito muito aqui na clínica faz o Traformer e pode ser no mesmo dia ou algum tempo depois fazer o Profile é muito bem indicado, eu fiz em mim, vou colocar a imagem pra vocês verem como melhorou, eu só fiz uma sessão porque eu vou contar pra vocês que eu não consegui fazer a outra sessão por conta da correria, deveria ter feito, mas não fiz então já passou de 30 dias quando eu fiz o meu Profile mas assim que eu tiver um tempo eu vou fazer em mim e depois eu mostro até o resultado final pra vocês mas esse foi o resultado de uma única sessão vou mostrar pra vocês uma cliente que deixou a gente fazer o vídeo dela aplicando o Profile então pessoal, essa seringa aqui tem 2ml dá pra usar somente no rosto então uma parte, 1ml de um lado e o outro, 1ml do outro lado tem pessoas que querem, que perguntam posso fazer no pescoço, no colo? aí teria que ser uma outra seringa porque essa seringa aqui vai ser o suficiente só pro rosto que a gente vai colocar aqui 0.2ml por cada pontinho de bolos do Profile já vou deixar a seringa acoplada e vou fazer a marcação dos pontinhos são 2 pontos aqui no zigomático mas eu quero trabalhar um pouco mais a área dos olhos dela ela tá com bastante desidratação então eu vou aplicar um pouquinho mais próximo aqui dessa região cada bolos, cada pontinho que a gente for fazer do Profile ele vai pegar uma circunferência de mais ou menos 2cm então por isso aqui pra mais então por isso que são 5 pontinhos ele já vai espalhar esse produto ele tem uma alta espalhabilidade no primeiro dia que a gente faz ele fica inchadinho aí no outro dia normalmente já não tem mais nada o que eu acho interessante é que, por exemplo, em mim eu fiz, eu fiquei uns 5 dias com uma das pálpebras mais inchadas porque eu tenho ácido endurônico de preenchedor e aí provavelmente ele fez uma interação com esse produto ele aumentou a higroscopia que é muito de água mesmo no local então por isso que eu fiquei mais inchada mas depois de 5 dias já sumiu completamente um pontinho aqui no mento um ponto aqui mais próximo da orelha mais um aqui na mandíbula esses são os pontos mais tradicionais do Profile mas a gente pode aplicar em outros pontinhos sem problema nenhum pode fazer no soco nosso geniano pode fazer um pouco mais próximo aqui da área dos olhos também mas eu gosto de fazer esses pontos aqui eu já fiz a sepsia na pele dela vou começar a aplicação é tranquilo se você sentir dor, você me fala posso usar até o aparelhinho que vibra pra diminuir a dor é bem superficial, tudo bem? vai dar um ardidinho tá ardendo? dá uma ardida aqui já terminou já foi agora aqui alguns pontinhos ficam até mais elevados igual esse aqui parece uma picadinha de abelha mesmo mas logo logo já essa pele já volta ao normal esses pontinhos mais inchadinhos já somem porque o produto ele vai espalhar então o que a gente vai ter de ação aqui? agora nesse primeiro momento a gente tem em 4 horas o estímulo de queratinose do colágeno de queratinose que é o tipo 3 e tipo 7 esse colágeno mais superficial e em 24 horas a gente tem o aumento da expressão de colágeno do tipo 1 e do tipo 3 que é aquele colágeno mais profundo mais ali de derme e o interessante é que em média com 15 dias, 20 dias a luminosidade da pele já vai estar outra por conta desse turnover dessa renovação dos queratinosos são essas primeiras essa primeira camadinha da pele mesmo que a gente tem de capa córnea quando a gente tem o estímulo mesmo de capa córnea uma capa córnea mais jovem a gente vê essa pele mais brilhante porque o que deixa de que atrapalha a gente visualizar uma pele mais iluminada mais brilhante é exatamente esse excesso de capa córnea excesso de lipídio que às vezes vai ficando ali mais paradinho na pele e a gente não tem tanto turnover tanta renovação e o Profile vai ter uma ação muito bacana muito interessante nesse contexto nós vamos repetir os mesmos pontos tudo bem? eu só terminei aqui o procedimento nela é um procedimento extremamente rápido é um procedimento nível de dor muito baixo porque é só aquela picadinha mesmo dá uma ardidinha por conta do produto que não tem anestésio nesse produto e vida normal como eu disse pra vocês pode ser que fique algum hematoma mas sai rapidamente também mede uma semana e esse é o Profile se você gostou desse vídeo dê um like compartilha esse vídeo com outras pessoas queiram entender sobre o Profile que estão aprendendo a aplicar o Profile que vai ser muito bom pra gente e aí que vai ser muito bom pra gente e aí eu vou deixar o Profile